O Senhor mesmo nos fez e somos céus O Senhor mesmo nos fez e somos céus Aclamai o Senhor a Deus a terra inteira Servi ao Senhor com alegria E já Ele cantando jubilosos O Senhor mesmo nos fez e somos céus Sabei que o Senhor só Ele é Deus Ele mesmo nos fez e somos céus Nós somos seu povo e seu rebanho O Senhor mesmo nos fez e somos céus Entrai por suas portas dando graças E em seus atros com hinos de louvor Dá-lhe graças e seu nome bendizei O Senhor mesmo nos fez e somos céus Sim, é bom o Senhor e nosso Deus Sua bondade perdura para sempre Seu amor é fiel eternamente Seu amor é fiel eternamente O Senhor mesmo nos fez e somos céus O Senhor mesmo nos fez e somos céus